Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no meu canal eu te ensino uma receita bem especial para reunir com os amigos e familiares, inclusive já já o meu amigo chega e deixa eu dar um spoiler, a minha mãe ama essa receita. Gente, é um fricasseio de frango bem cremoso, é fácil demais de ser feito e vocês ainda podem estar utilizando aquelas sobrinhas, porque eu tenho certeza que vocês fizeram bastante receitas gostosas nessas comemorações de final de ano, não é verdade? Comenta aqui embaixo para mim. Então bora deixar de conversa e partir eu te ensinar a fazer esse delicioso fricasseio de frango. Combinado? Bora lá! Então gente, como eu falei para vocês no início do vídeo, é uma receita bem simples e que por exemplo, vocês podem estar aproveitando algumas coisas que estão na geladeira. Frango cozido, pode desfiar e juntar. De antemão, deixa eu falar para vocês que aqui eu tenho 1kg de frango já cozido e desfiado. E assim, vocês podem estar reaproveitando, utilizando aqui nessa receita outras coisas, como por exemplo, cebola, tomate que já estiver picado na geladeira, azeitonas e por aí vai. O que é que nós vamos fazer? Esquentar aqui essa panela. Eu estou utilizando essa panela bem grandona, porque como é bastante frango e ainda tem o creme do milho, né, para dar aquela coisa bem cremosa nesse fricasseio, tem que ser uma panela grandona para comportar isso tudo. Aí aqui dentro da panela, eu começo colocando o azeite, que são 3 colheres de sopa, pode ser óleo ou então manteiga, o que vocês tiverem costume de utilizar para fazer aquele refogado clássico, que é cebola e alho. Aqui eu já vou acrescentar a cebola, que é uma unidade, pode ser mais ou menos, vai depender de vocês. E eu gosto de cortar ela bem pequenininha. Primeiramente, nós vamos refogar a cebola, porque como eu quero refogar muito bem isso daqui, se eu colocar o alho junto com a cebola, o alho provavelmente irá queimar, por ele ter menos água do que a cebola. Então vamos refogar primeiramente aqui a cebola e já já nós acrescentamos o alho. Aqui com a cebola já translúcida e ficando douradinha, nós vamos acrescentar o alho, que são 3 dentes. O alho, gente, eu sempre gosto de ralar, certo? Mas aí você pode amassar tranquilamente. O refogado, depois que você coloca o alho, ele é bem rápido, porque como eu falei para vocês, o alho ele tende a dourar bem mais rápido mesmo do que a cebola. Então o tempinho que eu estou falando aqui com vocês, ele já dá a refogada que eu quero, porque eu não quero que ele doure demais. Aqui, nesse ponto, nós já vamos vir com o frango. Então eu venho com 1 kg de frango, como eu falei para vocês, já cozido e desfiado. Bastante frango, porque será bastante fricassê. Adiciono também 2 tomates picados. Eu não retirei a semente, certo, gente? Tempero aqui com um pouquinho só de sal. Pitadinha generosa. Venho também com meia colherzinha de chá de curry. Coloco 1 colher de sopa de extrato de tomate, para dar uma corzinha bem legal. E sabor também. Aqui eu tenho meio pimentão verde picado. Pode ser mais ou menos, depende de vocês. E vou acrescentar também azeitonas, porque eu adoro fricassê com azeitonas. A quantidade é a gosto. Pego aqui um pouquinho de pimenta do reino e vou moer na hora. A quantidade também é a gosto, certo? E vamos mexer bem. Refogar isso daqui tudo por uns 3 minutinhos. Mexe, mexe. Isso daqui fica uma delícia. Delícia mesmo. Olha que lindo que está esse nosso frango, gente. Ele fica bem mais úmido por conta do tomate, certo? E a cor está divina. Olha isso. Para finalizar essa primeira parte, eu vou estar colocando um pouco de cheiro verde, que aqui no Ceará é coentro e cebolinha. Mas pode ser salsinha, certo? E vou mexer aqui muito bem. Só isso. Aí nós vamos reservar isso daqui para prepararmos o creme de milho e continuarmos o fricassê. Por enquanto, por hora, essa primeira etapa já está pronta. Olha que delícia. Desligo aqui o fogo e vou reservar. Aqui no liquidificador, nós vamos preparar o creme de milho, que é bem simples. Eu começo colocando duas latinhas de milho sem a conserva. Colocando aqui aos poucos para não sair fora do copo do liquidificador. Logo após, eu venho com o requeijão, que são dois copinhos, ou seja, 400 gramas. Olha que delícia esse requeijão, bem cremoso. E venho também com uma caixinha de creme de leite, que são 200 gramas, certo? Só e apenas esses três ingredientes. Aqui agora é só bater por dois ou três minutinhos até tudo homogenizar. Então, bora lá. Depois de batido, já liguei aqui o fogo. A panela já está bem quente. E nós vamos adicionar aqui dentro do frango todo aquele creme que nós batemos no liquidificador. Olha isso, que lindeza. Raspa bem aqui. Certo? E nós vamos cozinhar esse creme por alguns minutinhos para engrossar isso daqui e ficar hiper, hiper cremoso. E o fricassê já está praticamente pronto depois dessa segunda etapa. Então vamos aqui mexer bem, cozinhar por uns cinco minutinhos até engrossar um pouco e ficar mais cremoso ainda. Olha isso, gente. Que perfeição que está. Depois de cinco minutinhos, olha a cremosidade que esse fricassê está. Gente, real mesmo. Olha isso. Ficou surreal, muito gostoso, fácil demais de ser feito. E eu, como amo cheiro verde, irei finalizar com mais um pouco de cheiro verde. Vamos colocar aqui mais um pouquinho de cheiro verde. Não precisa de sal. Já está tudo no ponto. Só mexer aqui, ó. Gente, ficou cremoso demais. Do jeito que eu amo mesmo. Só mexer bem aqui. Vamos desligar do fogo e transferir para um refratário, né? Colocar bastante queijo mussarela e gratinar no forno. Perfeito. Agora aqui dentro de um refratário, eu escolhi esse transparente para mostrar toda a beleza aqui desse fricassê. Eu vou estar aqui dentro colocando... Olha isso, gente. Que delícia. Colocando tudo que nós preparamos nesse exato momento. Vou dar aquela boa espalhada. E vamos ir finalizando com bastante queijo porque fricassê é isso. Bastante queijo. Aqui eu estou utilizando ela ralada, mas pode ser fatia. É porque eu sempre, sempre prefiro assim. Eu acho mais fácil e derrete muito de uma forma mais gostosa, sabe? Vocês têm isso também. Se vocês gostam de utilizar mais ela fatiada. No total, gente, eu estou colocando 300 gramas de queijo mussarela porque eu amo muito queijo. Mas aí vocês podem reduzir a quantidade se vocês acharem necessário. Tenho certeza que ninguém irá reduzir, não é? Coloquei aqui todo o queijo. Espalhando bem. Porque eu quero todos os espaços preenchidos por queijo. Olha isso, meus amores. Que delícia. Fala pra mim, que delícia. Finalizo aqui com um pouquinho de salsinha desidratada. Pode ser orégano. E vamos levar agora para o forno pré-aquecido a 180 graus até esse queijo derreter e dar uma leve gratinada, certo? Então vamos lá. Agora, gente, vamos colocar aqui em cima um pouco de batata palha que é bem característico de fricassê e a quantidade é a gosto, certo? Aqui eu coloco bastante e dou aquela espalhadazinha, ó. Pra mim já fica bem ok. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado dessa receita de fricassê de frango. Ela é bem simples, super gostosa e não esquece que aqui embaixo na descrição eu deixo um link onde você pode conferir várias outras receitas. Amo cada um de vocês, aguardo todos no próximo vídeo e não deixe de conferir o final onde eu estarei confraternizando. Um super beijo e até lá. Tchau, gente! Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto